Continua sendo procurado pela polícia o criminoso que atirou contra dois homens na região central de Simonésia e fugiu do local em uma moto. Dinâmicas semelhantes, né? De acordo com a polícia militar, as vítimas trabalhavam em uma obra. O agressor entrou no local armado com uma pistola e foi então até o homem de 27 anos. Quem estava lá disse que chegou gritando, perdeu, perdeu! É, e já foi efetuando dois disparos que não atingiram a vítima. Em seguida, o autor apontou a arma para o homem de 30 anos e disparou mais três vezes, mas os tiros falharam, né? As vítimas conseguiram fugir e se deslocaram para o hospital por meios próprios, né? O homem de 27 anos sofreu fratura no punho direito e luxação no cotovelo direito, sendo encaminhado para atendimento especializado em manho-açu. Deve ser na hora que foi correr, né? Aí machucou. A vítima de 30 anos apresentou dores e escoriações nos membros inferiores, mas sem fraturas, né? No local do crime, um cartucho deflagrado de munição. Ponto 45, pensa numa arma de execução ao extremo, né? Esse cartucho foi recolhido, encontrado no local recolhido e levado naturalmente para perícia, né? Para posteriormente aí, em se localizando, né? Quem está com essa arma vai responder por esse crime aí também, né? Cruz credo. Perdeu, perdeu e chega... Não é fácil, não. Meu Deus. Foi preso no Leste Minas, o homem de 39 anos suspeito de matar a madraça no estado do Espírito Santo. O crime foi cometido na cidade capixaba de Serra. Já a prisão, ela foi realizada aqui pertinho da gente, na cidade de Conselheiro Pena. A gente falou desse caso ontem aqui no Balanço Geral, né? Tem a reportagem completa. Traz ela aqui para mim. Pode balançar. Eduardo Medeiros Bicalho, de 39 anos, foi detido pela polícia em Conselheiro Pena, município mineiro que fica a 402 quilômetros de Belo Horizonte. Ele foi reconhecido por conhecidos da família que acionaram a polícia. Eduardo é suspeito de assassinar sua madrasta, Solange Ferreira de Andrade, de 54 anos, com golpes de faca dentro da própria casa. Eduardo foi visto fugindo da residência momentos após o assassinato e, desde então, era procurado pela polícia. O crime aconteceu no último sábado, no bairro Felrosa, na Serra. Segundo vizinhos, o relacionamento entre Eduardo e Solange era conturbado e com histórico de agressões. As investigações continuam e a expectativa é de que novos detalhes sejam divulgados. Solange, segundo os familiares, era uma dona de casa dedicada e uma costureira muito conhecida no bairro. Ela morava com o marido e tinha dois filhos. Era uma pessoa bacana. Ela tinha muita amizade lá, que hoje ela se foi. Eu acho que trabalhadeira, trabalhava ponta própria em casa, em costura. Fazia as coisinhas dela de vender, esses negócios. Toda vida foi uma pessoa lutadora. 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 Obrigado.